Opa, tudo bem? Espero que sim, viu? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu aqui no canal, deixa eu me apresentar de cara para você. Eu sou o Thiago Ender, eu sou consultor de marketing digital e também especialista em Facebook Ads. E esse vídeo aqui é diferente, tá? Esse é um vídeo especialmente para quem já é assinante do meu canal. Se você não é assinante ainda, assina agora. Aqui em algum lugar da tela tem um botãozinho vermelho escrito Assinar Canal. Clica aí para assinar o canal, inclusive depois clica também no botãozinho de sininho, tá? Para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Deixa já um joinha aqui para me ajudar. E esse vídeo vai ser muito rápido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Olho no olho, tá? Qual é a tua maior dificuldade com Facebook Ads? Deixa um comentário agora abaixo desse vídeo. Me fala exatamente qual é a maior dificuldade que você tem para criar campanhas de anúncios que vendem no Facebook Ads. Qual é a sua dificuldade? Deixa detalhadamente abaixo desse vídeo um comentário falando para mim qual é a sua dificuldade, por que você não consegue vender com Facebook Ads. É o orçamento? São as ferramentas? É as estratégias? É a copy? É as imagens? O que é exatamente que faz você recuar? O que faz você não ganhar dinheiro com Facebook Ads? Conta para mim agora abaixo desse vídeo, tá? Fala de verdade. Seja realmente sincero e fala para mim Tiago, eu não estou conseguindo vender, eu já tentei. Enfim, coloque abaixo aqui desse vídeo um comentário detalhado falando para mim qual é a sua dificuldade, por que você não consegue vender com Facebook Ads. Se você fizer isso, eu vou ler com muito carinho o seu comentário e dependendo do que você colocou nesse comentário, eu posso gravar novos vídeos para você. Inclusive esse é o objetivo. Eu quero ajudar você que está me assistindo, eu quero realmente desenvolver o seu negócio. Não tem jeito melhor de eu te ajudar, se não sabendo o que você precisa para que eu consiga gravar os conteúdos especificamente para as suas dificuldades, para os seus problemas. Eu quero te ajudar a resolver essas dificuldades e te levar para o próximo nível. Muita gente que me acompanha, nesse momento não tem condições de comprar o meu treinamento. Não tem problema, no futuro você vai ter condições. No futuro você pode participar de uma mentoria comigo, de uma consultoria. Se não é o seu momento, não tem problema. Eu estou aqui para ajudar. Para isso eu gravo um vídeo de segunda a sexta aqui no canal, para tentar desenvolver o seu negócio e te assessorar nisso. Combinado? Então comenta aqui agora abaixo o que você tem dificuldades sobre Facebook Ads, sobre o negócio na internet, por que você não está conseguindo desenvolver o seu negócio. E se você está desenvolvendo o seu negócio, coloca aqui embaixo qual é a sua experiência, se você está conseguindo vender, se você não está conseguindo vender, por que você não está conseguindo vender, que eu vou fazer o máximo para te ajudar. E os próximos vídeos vão ser todos com base nas dificuldades que você está tendo. Então comenta agora abaixo do vídeo. Tá certo? Um forte abraço. Eu vou esperar o seu comentário aqui para ele ler com muito carinho, responder para você e já gravar novos vídeos sobre o que você está tendo dificuldade. Combinado? Então comenta aqui agora abaixo, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas e eu já vou te convidar também para você assistir o meu mini curso gratuito sobre Facebook Ads. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Clica lá e se cadastra agora gratuitamente para você assistir o meu mini curso e aprender mais sobre Facebook Ads. Combinado? Então te vejo do outro lado da tela dentro do nosso mini curso gratuito. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.